Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês, hoje eu comprei essa capa aqui da ESR Comprei no Mercado Livre mesmo, pro iPad Pro, 11 pelegadas Eu precisava de uma capa que ela tivesse um slot pra caneta Mas que a caneta ao mesmo tempo ficasse carregada no imã do iPad Então eu comprei ela, tava R$189 Foi com aquele frete full, então eu comprei ontem, chegou hoje na hora do almoço E aproveitei e coloquei também uma película no iPad Aqui já é a capa, vou mostrar pra vocês Uma película de vidro da H-Prime Essa daqui é a capa Ela tem os slots aqui Todos com bom espaço Esse daqui é o carregador do MacBook Air Então ele dá certo pra colocar aqui Sem ter que fazer nenhuma gambiarra A traseira da capa é essa daqui Aqui pra gente editar a caneta O slotzinho da câmera ficou perfeito Aqui pra abrir Essa parte é veludada Essa parte aqui fica exposta, né? Porque Detalhe aqui na película Não deixou muito grosso A película boa Aqui a parte de cima Esse lado aqui não atrapalhou nos botões E a caneta, como eu disse, tá carregada Vou tirar ela aqui pra mostrar pra vocês a parte interna E aí Vamos lá. E é isso, galera. Se inscrevam, deixem um like, comentem aí. Um abraço.